O feminicídio é um crime de ódio. É um crime de ódio contra a mulher. É importante reconhecer, eu acho que é muito importante a gente ter uma percepção do perfil do agressor. Não que seja exatamente um único perfil, mas é preciso trabalhar muito a precaução, entender o perfil desse homem. Por exemplo, quando a gente pensa nesse caso da Cristiane e a forma como esse homem entra na vida dela de uma maneira muito encantadora, muito mágica. Ela chega a citar que finalmente ela havia encontrado o príncipe encantado da vida dela. Geralmente é dessa forma que o psicopata se apresenta para uma mulher que ele já percebe ser carente, frágil. Eles têm um raio-x muito bom realmente para detectar. Mulheres boas, né? Mulheres sensíveis, mulheres que estão buscando um relacionamento sério. E esses homens se apresentam de uma forma realmente muito amorosa, muito educada. São pessoas que fazem questão de serem bem vistas pela sociedade em geral. Então, no início é tudo flores, né, pessoal? No início o romance é até muito inesperado. É aquele tipo de homem que a mulher vai se questionar, vai falar Nossa, não é possível, né? Achei que não existisse. É até difícil encontrar um erro nesse homem, né? Ele é perfeito demais. Aí já é um sinal a ser observado, ok? Com o tempo, com o passar do tempo, esse homem vai começar a ficar possessivo. Então, ele vai começar a querer senhas de celular, ele vai começar a buscar, controlar a vida dessa mulher. Primeiro, começando com coisas simples, até chegar a um ponto onde ele vai impedi-la de ter amizades, de ver a família. Porque o que mais a gente percebe nesses perfis, gente, é o controle, certo? São pessoas extremamente possessivas. Como, na verdade, essa mulher, ela é um objeto para ele, então ele tem um controle sobre esse objeto. E ele não aceita que esse objeto dele tenha interações no mundo, né? Tenha gostos e prazeres e profissão e amizades e família. Então, ele, pouco a pouco, vai tirando essa mulher de todo o convívio social e familiar e profissional que ela possa ter. E, muitas vezes, ele faz isso de uma forma muito sutil. Ele ainda não entrou no período da agressividade. Então, ele faz de uma forma sutil e de uma maneira até um tanto educada de falar. E a mulher percebe, mas acaba cedendo, né? Ele meio que negocia, entre aspas, né? Essa possessividade dele. E ela vai se fechando e ela vai ficando cada vez mais isolada. E isso já faz com que ela se torne muito mais frágil e muito mais vulnerável. E aí, no momento em que ela está mais frágil, ele realmente retira a máscara. E aí, ele não tem mais por que manipular para que ela esteja totalmente sozinha. Ele já tem a presa ali sozinha. E aí, é o momento do ataque. É nesse momento que qualquer movimento dela contra essa possessividade dele vai fazer com que ele a agrida de diversas formas. Verbalmente, fisicamente, psicologicamente. E é muito importante, muito, muito, muito importante, a gente ressaltar que um empurrão, um beliscão, um puxão de cabelo não é simplesmente um empurrão, um beliscão ou um puxão de cabelo. Isso já se configura numa agressão, certo? E esse empurrão, com certeza, levará a um gesto de uma agressividade muito forte e até mesmo, possivelmente, ao feminicídio, certo? Então, é muito importante perceber esses sinais iniciais, certo? A pessoa se apresentando de uma forma extremamente gentil, encantadora. Logo mais, ela começa com uma possessividade, mas de uma forma, quer dizer, feita com muita lábia, né? Com muita... Se colocando como uma pessoa muito frágil e que precisa dessa mulher. Então, ele negocia essa solidão dessa mulher. Ele faz com que ela se sinta presa, cada vez mais presa. E o final disso, gente, é que ela realmente se sente tão afastada de tudo que ela mesma perde a própria identidade. E ela mesma vai perder a crença nela mesma e a crença de que ela é capaz de se libertar desse homem. E ele sabe disso, certo? Então, por isso que muitas vezes as pessoas questionam, mas por que essa mulher não sai desse relacionamento? Por que ela volta se ele já agrediu? Porque ela está, na verdade, tão frágil que nem ela se sente capaz de sair disso, tá? Ela está num estado emocional aonde esse agressor se torna totalmente onipresente, onisciente, né? Ele se torna... Na cabeça dela, é impossível que ela consiga sair dessa situação. Não existe polícia, não existe leis, não existe nada que faça com que ela possa realmente sair disso. Então, ela vai ficando cada vez mais trancada nela mesma com um medo que a paralisa. Muitas dessas mulheres, se esse período aonde acontece essas agressões é um período longo, ela pode ir para o alcoolismo, tá? Como forma de escape. Ela vai buscar uma forma de escape. E aí, existe também, gente, o que a gente chama de fase de lua de mel, que é quando esse homem vai bater, esmurrar nessa mulher, esmurrar essa mulher, e ela vai ter um momento de consciência, mas ele vai manipular novamente, chegando e falando, olha, me perdoa, me desculpa, eu realmente, eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu te amo mais do que tudo, se eu faço isso é porque eu te amo. E aí, tem uma outra questão que é importante a gente ressaltar, que é a mulher que acredita que ela vai modificar esse homem, e ela se torna uma espécie de mãe, entre aspas, desse homem, com uma certa pena até, desse homem, porque ele vai colocar na cabeça dela que ele está fazendo isso, porque ele teve mil problemas de infância, que ele é uma pessoa que sofreu, enfim, nada disso aconteceu, provavelmente, esses psicopatas, esse perfil específico, ele realmente manipula, sabendo exatamente o que ele está fazendo. Certo, gente? Então, é muito importante a prevenção, a precaução, observar os sinais, e uma primeira agressão é para realmente, não é para se pensar, se uma pessoa te agride verbalmente, fisicamente, você precisa cair fora, tá? Bom, é isso aí, gente, vamos lutar sempre contra o feminicídio, que está bem preocupante. Um beijo para vocês, até mais! Tchau, tchau, tchau!